A TV Menorá apresenta Deus Fala Com Você Um programa com mensagens contidas no devocional Mesa dos Pães Para sua edificação e reflexão de vida Assista agora Olá, hoje dia 6 de abril Estamos aqui para a nossa leitura do devocional Hoje o texto com o título Descubra o seu propósito A coisa mais terrível que pode acontecer na vida de um homem Não é a morte, mas sim a vida sem propósito Viver sem saber o seu para quê Verdadeiramente é uma tragédia Nascer sem saber o seu para quê É opressivo Acordar todos os dias e apenas viver é frustrante Se você não souber o objetivo do seu viver A vida sem propósito é vazia e fútil Deus diz em Provérbios 19, versículo 21 Muitos propósitos há no coração do homem Mas o designo do Senhor permanecerá Muitos são os planos, os desejos e os sonhos Que pessoalmente estabelecemos para a nossa vida Nós costumamos planejar as nossas próprias vidas O que nós queremos fazer, o que nós queremos construir Nós temos os nossos próprios planos e ideais Porém, Deus diz que ele tem um propósito pré-estabelecido para a nossa vida E esse é o plano que prevalecerá Deus está interessado no seu propósito E não nos nossos projetos, planos e ideais É bem possível que agora você esteja fazendo algo que Deus nunca pediu para você fazer Você pode estar muito ocupado e não sendo eficaz O mundo está cheio de pessoas ocupadíssimas Mas que não são eficazes Se quisermos mudar e sermos eficazes Teremos de fazer uma pergunta a nós mesmos Qual é o propósito de Deus na minha vida? O significado da palavra propósito é intenção original de Deus Isso quer dizer que Antes de Deus criar-nos Ele já tinha um objetivo para a nossa existência Nós não somos um erro Nós fomos projetados para o nosso destino Deus criou-nos Porque há algo na mente dele Que ele espera que realizemos Então, você é importante Pois tem significado E é valioso para Deus A maioria das pessoas vive infeliz Deprimida E sentindo um grande vazio interior Por quê? Porque não descobriram o que Deus deseja realizar Por meio dessas pessoas Logo, estão fora do propósito E isso é muito frustrante Em João capítulo 14, versículo 6 Jesus diz Eu sou o caminho e a verdade e a vida Ninguém vem ao Pai senão por mim Vão até Cristo E descubra a verdade sobre você Descubra seu propósito Deus abençoe E até amanhã Assim, se Deus permitir Deus fala com você E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.